Agora vamos para a sala. Onde esquenta a comida, onde come, geladeira, armário, geladeira dos vizinhos, geladeira dos vizinhos, aqui, vamos agora para o escritório, corredor, escritório, lugar de trabalho. Esquidinhos, corredor, banheiro. E agora vamos entrar no meu quarto. Lutazinho de dormir gostosinho. As crianças do quarto, todos devidamente apresentados e a janela do quarto. Os vizinhos.